Olá, boa tarde. Estamos de volta com o governo agora. A Operação Verde Brasil 2 de combate ao desmatamento na Amazônia Legal teve início no dia 11 de maio e já aplicou cerca de 7 milhões e meio de reais em multas por crimes ambientais nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. A operação continua em todos os estados e também apreende madeira extraída ilegalmente, equipamentos e veículos utilizados nas atividades ligadas ao desmatamento, além de armas, munições e entorpecentes. As Forças Armadas atuam em apoio aos órgãos de controle ambiental e de segurança pública, estaduais e municipais. A Operação Verde Brasil 2 termina no dia 10 de junho. Neste momento de pandemia, quem precisou fechar as portas está se reinventando. E muitos pequenos e médios empreendedores têm nos Correios um grande parceiro para entrega dos seus produtos. Há 10 anos, Jéssica começou a vender roupas. No início, as vendas eram só para parentes e amigos. Mas um ano depois, o negócio cresceu tanto que ela decidiu abrir uma loja virtual. Ela divulga seus produtos nas redes sociais, o que chama a atenção da clientela. Para entregar os produtos vendidos em todo o país, Jéssica conta com um grande aliado, os Correios. Estou muito feliz, sim, com o e-commerce. Está devagar, não vende com uma loja física, nem perto disso, ainda. Mas eu vejo um grande futuro, sim. Para apoiar pequenos e médios empreendedores, assim como Jéssica, a se manterem firmes no mercado. Mesmo em meio à pandemia do coronavírus, os Correios lançaram o programa Aproxime, que é um pacote de soluções para ajudar esses pequenos e médios empresários que queiram se reinventar e abrir uma loja virtual. E deslanchar nas operações eletrônicas, aproveitando a tendência de aceleração do consumo digital. Para enviar a encomenda a qualquer parte do país ou no exterior, as pequenas empresas podem solicitar aos Correios a coleta ou mesmo levar os produtos a uma agência mais próxima. Lembrando que até 10 pequenos volumes, o próprio carteiro pode recolher e levar a uma agência para o despacho. Um dos benefícios é que ele pode pagar quinzenal ou mensal. Então ele vai poder postar suas encomendas e pagar daqui a 15 dias ou 30 dias. Mais de 65 mil cestas de alimentos foram distribuídas pela FUNAI a famílias indígenas em todo o território nacional. A FUNAI conta com mais de 20 milhões de reais para ações de proteção aos povos indígenas no enfrentamento ao coronavírus. A gente fica por aqui. Nos vemos aí na próxima edição. Até lá!